Sim? Sim. Mas, Chico, não gosta assim. Vai dar um bom bom bom. Calma. Você tá nervoso? Esse aqui é o manto, né? Que não representou. Na hora deu aquela migué. Abraço, BH. BH. Mostra. Pra cima. Um, dois, três e cinco. Uou! Mais uma área. Tamo aí mais uma vez, hein? Vamos. O desafio hoje é pesado, hein, meu? Rapaziada aí. Os caras estão no topo do negócio, hein, meu? Os caras estão com fome aí, estão com vontade de vencer, mas não vai dar não, pai. É só que a gente também vem de duas vitórias, né? Tamo em duas vitórias seguidas, o negócio tá bom. Rapaziada veio aí campeão aí, né? Botando aí, gente, nas raízes. Olha o campo, dá uma olhada aqui, ó. Terrão, pai. Terrão. Então, é raiz nossa. Vamos que vamos em busca do nono ponto. Só que o seguinte, né? A gente não veio aqui pra babar ovo pra campeão. Exatamente. A gente veio aqui pra ganhar. Exatamente. Se a gente perder, a gente perdeu pro campeão, né? Tranquilo. Perdeu pro campeão. Não errou. A obrigação dele. Já começou, já? Bora. Tá sempre nóis? Vamos pra cima, né? Vai fazer o que? É nóis. Bora. É isso aí, rapaziada. Então, vamos conhecer aí a galera que a gente falou aí na abertura aí. São os campeões. A rapaziada do Sobrado tá aqui. Então, detalhezinho, né? O goleiro hoje é neutro, né? Veio pros caras, mas ele é neutro, né? Mas, antes de mais nada, vou parabenizar aí pelo título. É o bicampeonato consecutivo, mas hoje cai a moral, né, pai? Não. Hoje cai, né, pai? Porque o menos dá vara. Ah, neguitão. Para, neguitão. Para. Os BST aí, será? O Petit, ele pode falar. Petit, você deixa ele falar? Ah, depois do gol de bike dele, tá com moral pra falar. Tá com moral pra falar? Então, tá bom. Foi você ou qualquer um que fez o BST? Mas é isso aí, rapaziada. Então, toma aí com a rapaziada do Sobrado. Estamos aqui, ó, no Granja Cecília, nas origens. Vamos pra cima, hein? Hoje é nove pontos. Vamos pra cima? Invicto, nunca perdi aqui, hein? Ó, aí. Hum, hum. Que validade, já. Nós estamos em busca do tricampeonato hoje. Tricampeonato. Nunca perdi, hein, Invicto. Tricampeonato. Busca do tricampeonato. Busca do tricampeonato. Busca do tricampeonato. Você não. Você é o primeiro, hein? Vamos embora. Vamos ser tricampeonato. Vamos ser tricampeonato. Traz aqui pra mim. E o desafio é simples, rapaziada. Desafio de precisão. Tem dois pneus ali nos ângulos. Não tem jeito. Tem que acertar ali onde a coruja dorme. Se não dá ruim, pai. Aí o Petit vai no gol. Gol é gol. Dentro dos arcos ali dos pneus. São vinte pontos. Fechou? Oito batidas pra rapaziada do Sobrado. Oito batidas pros mestres da Varza. Também desvantagem no elenco. Mas aí a gente acerta depois no meio. Fechou? Ó, pra você que já caiu desavisado, desapercebido. Se inscreve, curte, compartilha. Deixa seu like pra nós. É muito importante. Fechou? Tamo junto. Bora! Bora, rapaziada. Todo o respeito do pessoal aí, campeão aí. Mas mano, mestre da Varza, ó. Bafo. Bora! Você é Sobrado, você sabe? Fala, Fala. Fala, Fala, Fala... Achei que era sagrado. Faz dica, né? Falar e não pega. Vamos ver. Fala, Fala, Fala. Tá sentindo a pressão, tá sentindo a pressão? Poxa, tô no chão, no chão, no chão, nossa Fez o gol, meteu o Volpi, caralho 1 a 0, primeira batida né rapaziada, então vamos ver aí ó Próximo aí, um sobrado aí Quer saber como? Arrasta pra cima Tá batado, papai, tá batado Quase, hein Ei, nossa Olha, solta assim, abastado Passou pra A1 Rolou com A1? Tá trava no contor? Não, tá trava Cê é nosso Boa Pouquinho pra cima Ei, ei Pouquinho pra cima A perda tá pesada, mas não, mas já deu alguma coisinha Bom sinal Vai Boa Boa Valeu Tá bom, pelo menos né Que que é isso Gabriel? Que que é isso hein? Aaaaaaah Ai, Thiago Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem lá Vem lá, filma lá Filma lá É que o goleiro é anão O goleiro é anão O goleiro é anão Ele é sobrado Sobrado Tá tudo combinado Pois tá ligado, pede Esse é o assalto Vai lá, top Vai lá, top Não tem jeito Boa O goleiro é outra parada Os primeiros 20 pontos, Mestre da Varsa, é agora que vai sair Pode, pode, pode Ó Duvido que você que esteja assistindo tenha as moral E assim que o Renatinho acertar, fazer os 20 pontos e distribuir like, adoidado aí Duvido, mas vamos ver Vem pra trás, Renatinho Nós sabe, viu Porque bate palco Só no meu chuteiro tá gritando, tá vendo? Batendo palco Vem lá, você viu? Ó Olha a relação do zagueiro aqui, né? É zagueiro Ele já tá mordendo pra galera Eu vi a cara do Dinho ali Nossa Eu vi a cara do Dinho ali Ela sobe um pouquinho Ela caiu ali Chegando o pneu da tambor ali, ó Nossa É agora Calcanhar Boa, Pé Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ai, ai, ai Foi ruim, foi ruim Ai, foi feio Ai, meu Deus Tá bom Bom, um a um e você Tá, fechou Vamos ver 3x3 É, 3x3 3x3 Vou errar as duas pra empatar Boa Isso, Jão Não tem que ser, mano É Caramba, mano Deixa a pressão nos caras Os caras se viram Peraí, peraí Vai pro 3x3 Vai Essa é a bola, João 4x3, né? 4x3, né? Aquela do Kevin Chaco, Jão Renato, é você, mano Ei, você Eu fui tentar buscar o pneu Fui em busca dos 20 pontos É pra lá, né? Faz a segurança Depois... Tá bom Fechou Vou botar a mão aqui pros caras não ouvir Eu tô muito avançada Ô, Pet, os caras tá com estratégia Tá Rebote Rebote, tudo Os caras combinam de chupar na saca Com o pegadinho Rebote Mas o que é pra fazer, mano? Não, não é o que é pra fazer, mano? Não, não é o que é pra fazer, mano Não, não é o que é pra fazer, mano Não, não tem jeito Calma no ouro, não é o amor Não tem jeito, calma no ouro, não é o amor Aqui nós não perde, aqui nós tá em casa Ai, que agora vai os 20, ó Se fizer o 20, agora tem que fazer as duas Hum, quando joga o padré aqui Vem ver, vamos ver Essa aqui o padré não conhece Vou fazer o seguinte Deixa ele fazer as duas e eu faço a última Oh, John Tricca Ele jogou pressão, hein? Não é que é, né? Joga a pressão Ó, só não vai dar devagar lá pra garantir que ele tá deixando Não, é trinca Ele tá lá Eu gosto do trinca Eu gosto do trinca Beleza Eu gosto do trinca Ei, 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 você tá falando mal aí, caralho? Essa é a boa! Tá vendo a pressão? Caralho, boa bola aí! Quer saber como? Arrasta pra cima! Bora, Renato! Vai com o Petit, ajudou ele! Olha a cara do Joe lá! Olha lá, olha lá! O Petit tá de brincadeira! O Petit tá entregando! 5x5, vamos pra cima! Bora buscar os 20 pontos ali, Renato! Vá, pô! Aquele ali só tá pelo Mark! Coloca no jogador! Boa! Se sinta pressionado, irmão! Não se sinta pressionado! Fique em paz! Fica vendo ali no trinco agora! Ali, cara! Já bate ali pra acordar a vózinha! Vai no trinco pra acordar a vózinha! Vai! Vai! É ruim de acertar! Ai! Vamos ver! Cruzado! Cruzado! Pelo que assim, rapaz! Tá 20, mano! Bem demais, velho! Bem demais! Só tava pelo Mark! Nossa! É aquela que... É agora! Faz o gol... Se fosse o gol do Ditim, pelo menos dá, hein, Petit! Como só é alto, né? Já mete a trinca, já! Será? Desculpa aquele pneu que tá ali, cara! Ai! Rapaz! Vai, Ju! Gostou? Essa daqui é a... Do Tchavichan! Tá empatado! Caraca! Tá empatado! Bora, Ju! Nossa! Tá vendo, né, William? Tá vendo que eu sou centroavante, né? Quando sair falta a perna a área, achei um batata, hein! Aí fica só a perna alguma! Perna alguma! Quem aguenta, Maia? Quem aguenta, João Carmo? Quem aguenta, João Carmo? Boa pé! Com vontade, hein! Que deu forte! Sobradão, amanhã! Já tava aqui pra... Jabel Borel! Jabel Borel! Pega Petit! Ai, pai! Boa! Quem é? Quem é? Eu? Você, mano! Eu vou ser o último! Eu tenho! Eu vou ser o último que eu vou decidir! Caralho! João! 1x0? Tá 1x0? Tá 1x0? Tá 1x1, hein! Tá 1x1? 6x6, velho! Pega Petit! Vamos nessa, moleque! Eu sou o último que eu vou decidir! Caralho! Os primeiros 20 pontos mestre da Vars, é agora que vai sair! Pode! Pode! Boa! 26x6! Mas esse! O que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ainda mais uma nossa! Exatamente! Está tudo no seu pé! Não, duas chances então! É uma de casa! É uma de casa e nós temos a mão! Ufa! Você quer ir? Não, pode não! Deixa ele! Ô João, só um minutinho! Não, não, não! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Vocês compram o João! Quer ir lá então? Respira pai! Vai no João! É como roubar a carteira dos outros! É como roubar a carteira dos outros! É como roubar a carteira dos outros! É o que? Busca pai! Vai! Eu vou tentar a última! Você vai! Não, acho que eu tenho que ter a minha neguinha! Porque eu fui fazer mais perto! Eu vou tentar a minha neguinha! Não, mas só o Renatinho também é foda! É o talizão! Alô bagagem! Agora é um menino de ouro! As três mil e cinco batatas! Mas o goleiro lá, pai! Cinco! O Renatinho é o... Ah! Corta essa aí! Corta essa aí! Corta essa aí! Corta essa aí! Não, mas tá bom! A gente tem que fazer bem! A gente chegou aqui é convidado! Vem cá! Calma! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Grava lá! Grava lá! Grava lá! Grava lá! Foi complicado hoje! Foi complicado! Todo mundo no pós-jogo até agora! Foi complicado a situação! A festa continua até agora! Amanhã vai ter copinho! Tá virado! Vai ter! Tá virado! Vai ficar só no americano, né pai? Não! Amanhã... Amanhã a festa do Sobrado é amanhã! Não, mas... Os cara falou que era pra bater nos outros! Não pra bater falta! Eu ia só um zagueiro! Eu queria dizer que eu me esforcei muito pra pegar o chute desse time! Deixar o Simpsons fazer gol! Olha que vale, mano! Meu Deus do céu! Vem cá! Vem cá! Galera, primeiramente, eu vou parabenizar vocês aí pelo bicampeonato aqui! Obrigado por receber a gente! Exatamente! A gente tá aqui pra mostrar a várzea mesmo! Pra mostrar a vocês! Pra mostrar que tem qualidade aqui! Que não é só o que o povo vê! Que o povo fala por trás, né? Que o futebol em Bauru é só o Maló! Futebol é ruim não! Futebol é várzea, irmão! Futebol tem criança! Tem um monte de criança aqui! Exatamente! Gente! O bairro aqui, ó! A região aqui se fortalece nisso! Então obrigado aí por receber a gente! Não deu pra vocês! Na próxima quem sabe! Mas, né? Aqui! Aqui é freguês! Aqui já sabe como funciona! Cês tão vendo? Cês tão vendo? Cês tão vendo? Porque já dois anos seguidos! Precisa alguém tentar ganhar de nós! Porque tá difícil! É, Fê! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Arrasta pra cá! Quer mandar recado? Mano! Aproveita, rapaziada! Pode mandar! Fica time de novo! Fala tu, Morel! Vai, negão! Vai, Morel! Com a tropa do robô! 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 Lá, put***!